A seguir, gaúchos e birivas. A seguir, gaúchos e birivas. Marcando presença contigo aí. Nosso muito obrigado. É um prazer tê-lo como nosso telespectador. E o programa de hoje vamos mostrar o grande show realizado no segundo acampamento Farroupilha. O CTG Rancho Crioulo e mais os grupos de cavaleiros ali na Cidade Norte. Ali na Associação dos Motoristas. E a apresentação, o grande show com o Clodoio Gonçalves, que é músico nativista lá de Curitiba. Ganhou muitos festivais aí no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. E ele estava acompanhado do grande acordeonista Nego Lelé, de Foz do Iguaçu. E o violonista Nego Dorival. Dois grandes músicos aí que já tocaram muito no Rio Grande do Sul. Uma grande carreira. Então, abriram o show juntamente com o Clodoio Gonçalves. E vamos de música então. Uma música puxada pelo Clodoio. E uma segunda música nesse mesmo bloco pelo Nego Dorival. Clodoio Gonçalves. Clodoio Gonçalves. Clodoio Gonçalves. Se as águas são de colores, dançem-se o tom do seu lado. Pra um pescador de ilusões, que semeia o verbo amar, na margem esquerda correm cores, que mãos sua parecem. E marcam-lhes ao fundo, na comunhão de uma breça. Verão ver o rio só pegar, por uma garoa estendida, com um raio de sol sagrado, como uma bênção pra me mudar. Nas profundezas do vento, nestas águas múltiplos, não sei mais que meus anseios, e me tornei pescador. Pra quem desce quietudes, negadores espirituais, sobre as emoções, no templo dos ancestrais. Pois no fundo descobriu, que ele e o rio são iguais. Pois no fundo descobri, que ele e o rio são iguais. Sou o Nero Dorival. Todos me chamam de negro, até esquecem meu nome. Predicado que eu aceito, porque é raça de homem. Nos festivais me entrevendo, sou cantor e guitarreiro. Eu não sou de fada e luxo, saio que ando cartucho, pra salvar um companheiro. Viajo de sul a norte, convivendo com famílias, trato com muito respeito, seja seu filho ou sua filha. Assim vivo, caldeireiro, meu viver não tem mistério. Sou cidadão de alma pura, alegreiro das criaturas. Negro bom, sou negro sério. Sempre tive bons princípios, e também educação. Olho grande e abro as portas, quando eu pego o meu violão. Por isso agradeço a todos, faço a minha reverência. Nunca paguei o bem ou o mal, sou o negro Dorival, a mais pura das essências. Da fronteira até a serra, cruzo e não encontro barreiras. Trau da Morisco e a China, a prefi é a missioneira. Chineteando os desenganos, negro que foi criado guacho. De barulho eu não me assusto, Sobriolô, de santo Augusto, terra gaúcha e nem de um macho. Obrigado. Nervo de boca. Olha o privilégio que você está tendo. Churrascaria Marabá, onde você encontra carnes nobres, pratos quentes e uma grande variedade de saladas. Deliciosas sobremesas. Atende eventos sociais em toda a região. E o belíssimo e moderno Centro de Eventos Marabá conta com um amplo estacionamento. Marabá, no centro de Francisco Beltrão. Faça sua reserva telefone. 3523 3840. Vamos churrascando no balanço da bandeira. Eu tô pensando agora, a gente no futuro. Chamando toda hora e caminhando juntos. Eu tô pensando agora, a gente no futuro. Chamando toda hora e caminhando juntos. Unifaz. Um plano para a sua tranquilidade. Qualidade em atendimento funerário. A Unifaz tem a maior frota de veículos para atender cada vez melhor. Unifaz. Atendimento 24 horas. Sempre ao seu lado. Telefone 3524 5900. Unifaz. Beltrão e dois vizinhos. Um dos maiores atacados do sul do Brasil está sediado aqui em Francisco Beltrão. Você sabe disso, um dos nossos apoiadores culturais. Venda só por atacado. Varejo, não. Mas vamos ver o recado do meu amigo Belmiro, da Marbel. A Marbel é uma empresa que foi uma das pioneiras do Paraná. Invista sempre no ser humano. O ser humano que faz você levantar ou faz você descer. A mercadoria é morta. Nós dependemos de tratá-los bem para eles voltarem sempre. e ser o dia que você parta dessa vida, deixar um legado. Os clientes dos três, quatro estados que vêm aqui, eu quero dizer a vocês muito obrigado. Eu quero agradecer e considerá-los como os irmãos. Na verdade, o legado da gente que a gente leva aqui é atender bem o ser humano e ser bacana com eles. Isso que é mais importante. Não tem dinheiro que pague. Não tem empresa que pague. Não tem nada. É tratá-lo bem. Materialize seus sonhos. Na hora de construir ou reformar, passe primeiro na Zata Materiais de Construção. Linha completa de pisos, azulejos, material hidráulico e elétrico, areia, cimento e coberturas. Da fundação até a caixa d'água, com qualidade e ótimo atendimento, você encontra na Zata Materiais de Construção. Avenida Luiz Antônio Faedo, no centro de Beltrão. Fone 3524-5500. Zata. Solicite orçamento sem compromisso. Juarez Gralac Fotografias. Eternizando seus momentos. Aniversários, casamentos, formaturas, books e eventos sociais. Contato 3523-1654. Visite o nosso site. www.jgralac.com.br Juarez Gralac Fotografias. A sua imagem é o retrato do nosso trabalho. Quero agradecer mais uma vez ao patrão Chicato, patrão do CTG Rancho Crioulo, e a todos os seus companheiros de acampamento, segundo o acampamento Farrupilha, todas as entidades, os grupos de cavaleiros e as demais entidades que estavam lá, acampados e fazendo aquela grande festividade da Semana Farrupilha. Obrigado em nome da equipe Goucho dos Mirilas. E continuando o programa, então, nesse bloco teremos três músicas. Cada uma puxada por um deles, né? Uma pelo Clube do Rio Gonçalves, outra pelo Nego Lelé e outra pelo Nego Dorival. O Clube do Rio Gonçalves, outra pelo Nego Dorival. O Clube do Rio Gonçalves, outra pelo Nego Dorival. O Clube do Rio Gonçalves, outra pelo Nego Dorival. O Clube do Rio Gonçalves, outra pelo Nego Dorival. O Clube do Rio Gonçalves, outra pelo Nego Dorival. O Clube do Rio Gonçalves, outra pelo Nego Dorival. O Clube do Rio Gonçalves, outra pelo Nego Dorival. O Clube do Rio Gonçalves, outra pelo Nego Dorival. O Clube do Rio Gonçalves, outra pelo Nego Dorival. O Clube do Rio Gonçalves, outra pelo Nego Dorival. O Clube do Rio Gonçalves, outra pelo Nego Dorival. O Clube do Rio Gonçalves, outra pelo Nego Dorival. O Clube do Rio Gonçalves, outra pelo Nego Dorival. O Clube do Rio Gonçalves, outra pelo Nego Dorival. O Clube do Rio Gonçalves, outra pelo Nego Dorival. Clube do Rio Gonçalves, outra pelo Nego Dorival. Quando eu saio a cavalo montado no meu bairro Cortando as coxilhas, eu não acho atrapalho Araita na aruba, pois eu as sempre tenho Vou dizendo quando saio, só não sei quando eu venho Alvino Manique, Maririnho, que é saudade Outra impulência, senhora Que é saudade Oh, nós temos de piar Lá na terra De tudo que eu deixei lá E logo em seguida, e ali na mesma serra, passando o mesmo frio Serranos E que nunca dançou com as cerevas Olha Pois espora, só pra dançar chuva Pois meu pingo é ligeiro demais Pois espora, só pra dançar chuva Pois meu pingo é ligeiro demais Das morenas lá da minha terra Sou patrão e não sou capataz Das morenas lá da minha terra Sou patrão e não sou capataz Tio Gildo dos Monarcas Alguém ainda dançou, conhece os Monarcas? É outra serra O pessoal vem sentindo frio de um jeito ou do outro Daí tem que tocar essas músicas bonitas pra todo mundo dançar Antigamente era assim Uma vaneira de galpão Tiruzada e treveirada Se arodeava no salão Tiruzada e treveirada Se arodeava no salão Antigamente era assim Uma bailanta de galpão E a comadre lá no canto Diz pra moça no salão Não encasse a barriguinha Na fivela do peão E a comadre lá no canto Diz pra moça no salão Não encasse a barriguinha Na fivela do peão Farmácia do povo Farmácia do povo Em dois endereços pra melhor atender Na rua Antonina, próximo ao terminal, no centro E na avenida União da Vitória, no bairro Vila Nova Com atendimento de domingo a domingo Com ampla loja de conveniência Farmácias do povo Conta com a farmácia popular Farmácia do povo em Beltrão Fone três, cinco, dois, três, quatro, sete, vinte e quatro Clean Embalagens É a loja mais completa do ramo em Francisco Beltrão Embalagens para alimentos, materiais descartáveis A maior linha para vários segmentos Rua Romeu Loro Verland Fundos da Casa do Sorpeteiro Amplo estacionamento e fácil acesso Três, cinco, dois, quatro, oitenta e um, vinte e dois Casa das Linhas Marinita Usa a mais completa loja de armarinhos da região Casa das Linhas Marinita A escolha é natural Tenente Camargo ao lado do Bradesco Três, cinco, dois, três, quarenta e cinco, dez Francisco Beltrão Erva Mate Rodeio Erva Mate Rodeio É o doce amargo de um autêntico chimarrão O verdadeiro sabor da erva mate Erva Mate Rodeio Pra você saborear a qualquer hora do dia Todos os dias Você encontra a erva Mate Rodeio Nos melhores supermercados e mercearias da região Aprecie também a erva para tererê Solicite a visita de um representante Quatro, meia, noventa e um, zero, quatro, dez, vinte e sete Glamour Elegância Vem aí Miss Beltrão 2016 E Top 30 do Sudoeste Realização, amor e promoções Churrascaria Marabá Churrascaria Marabá Onde você encontra carnes nobres Platos quentes e uma grande variedade de saladas Deliciosas sobremesas Atende eventos sociais em toda a região E o belíssimo e moderno centro de eventos Marabá Conta com um amplo estacionamento Marabá, no centro de Francisco Beltrão Faça sua reserva telefone 3523 3840 Juarez Gralac Fotografias Eternizando seus momentos Aniversários, casamentos, formaturas, books e eventos sociais Contato 3523 1654 Visite o nosso site www.jgralac.com.br Juarez Gralac Fotografias A sua imagem é o retrato do nosso trabalho Meus amigos, no próximo final de semana Dia 3, 4, 2, 3 e 4 de dezembro A capital tradicionalista gaúcha do estado do Paraná Estará concentrada aqui, será em Pato Branco Onde estará acontecendo o FEPART Que é o encontro artístico anual no estado do Paraná As modalidades artísticas tradicionalistas gaúchas Também o encontro esportivo No âmbito do MTG do Paraná E o encontro campeiro Tudo isso é em Pato Branco Uma grande festividade Só de participantes diretamente na artística esportiva e campeira Teremos 3 a 4 mil pessoas participando De laçadores, danças, grupos de danças Cantores e músicos, acordeonistas, etc Então é uma grande festividade Se está na região, se estiver na região No próximo final de semana Compareça o Parque de Exposição em Pato Branco E aproveitando também para parabenizar Os três CTGs aqui Da nossa região Dois de Beltrão e o de Marmeleiro De Beltrão, CTG recordando os pagos Parabéns a pessoa Na pessoa da patroa Delciere Scolare Que vai com a sua invernada artística E também alguns da campeira lá Representando o seu CTG CTG herdeiros da tradição Parabéns ao patrão Antônio Serena Que também mais uma vez estará presente Com a sua invernada artística Abrilhantando lá e fazendo a sua apresentação E da vizinha Marmeleiro CTG laçando a tradição Nosso parabéns ao patrão Fernando Carneiro Que mais uma vez também O CTG vai marcar presença no FEPARC Então, sucesso a todos que voltem do FEPARC Com grande premiação E continuamos com o trio Que se apresentou lá no Segundo Acampamento Farrupilha Clodori Gonçalves, Nego Lelé E Nego Dorival Primeira música que se tem de visto Da história da música nativista Quem souber pode cantar Venho vindo de longe E muito tenho que andar Por isso eu peço ao patrão Por isso eu peço ao patrão Um lugar para pousar Chega em tambos e a feia Puxa o pico pro gambão Nesse rancho de gaúcho Tem pousada em chimarrão Oh, de casa Oh, de casa Oh, de casa Quanta alegria se sente Quando alguém nos recebe Oh, de casa Oh, de casa E no dia seguinte A jornada prossegue Mas quando cê dá uma de casa Na estância dove querer Só o ar corresponde Fazendo a gente sofrer Sem rumos e quase cansado Cê sai sem ter direção É o de casa mais triste Na estrada da ilusão Oh, de casa Oh, de casa Que na alegria se sente Quando alguém nos recebe Oh, de casa Oh, de casa E no dia seguinte A jornada prossegue Na estância lá de São Pedro Beijo em luz de chapéu no mão Vou na última Oh, de casa Com respeito e devoção Peço ao patrão do céu Que de mim tenha piedade Me arranje em qualquer cantinho No rancho da eternidade Oh, de casa Oh, de casa Peço ao patrão do céu Peço ao patrão do céu Um cantinho pra mim Oh, de casa Oh, de casa Nesta troféu da vida Um dia chega seu fim Gostei 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 Guess mete a cabeça no freio, em sigo um parabéns, mas não parto bem na lei. Se desincila o perejo, cai o bando de descendo, água quente e água boa, para matar em silêncio. Se lembra o tempo de quebra, a vida vai pra trás, só vagão que não se entrega, assim não vais. Se lembra o tempo de quebra, a vida vai pra trás, só vagão que não se entrega, assim não vais. Neste fogo dele aqui, revoluo as coisas que penso, repasso o que tenho feito, para ver o que mereço. Quando chegar meu inverno, que me vem frente dos cerros, vai me encontrar metadeira de coração, extrarei muito arregado de sonhos, que afintam no meu peito, que tem que morar comigo, que me dá um parabéns, se lembra o tempo de quebra, a vida vai pra trás, só vagão que não se entrega, assim não vais. Se lembra o tempo de quebra, a vida vai pra trás, só vagão que não se entrega, assim não vais. Se lembra o tempo de quebra, a vida vai pra trás, só vagão que não se entrega, assim não vais. Pode fazer essa aí, não faz isso aqui. Se ele é destino a cantar, eu vejo, eu nunca mais que chorar, não choro, a vida é mais do que preto, eu sou com batiz e solor. Para os que cantam desvindas de amores, por convivência agradeço, senhores, mas os que viram minha cantar sem bater, cantam nas guardas do seu coração. Que o cantar refresca, cantam nas guardas do seu coração. Assim é o fim do cantar, para aliviar meu padecer. Quisera um dia cantar, um canto simples e amor de verdade, que não falassem misérias, nem precisassem clamar, em verdade. Quisera um dia cantar, para o povo, um canto simples e amor de verdade, que não falassem misérias, nem precisassem clamar, e não se долine mais do que um par de ingênios. Ai, melodias de paz! Pois sentes de tanto olhar, esta poesia de andares. Quisera ter a alegria dos pássaros Na sinfonia do ar, vou descer E cantar para não se arroba em suvar E avisar que já vai anoitecer E ao chegar a primavera, com as flores Cantar-me de paz e beleza Longe da prisão dos homens, com a fome Pra nunca cantar tristeza No cantar de quem é livre Há melodias de paz Pois antes de ter procurado Nesta poesia de andar Quem canta refresca Cantar a nossa ouvir Assim eu vivo cantando Pra aliviar meu padecer Um dos maiores atacados do sul do Brasil Está sediado aqui em Francisco Beltrão Você sabe disso Um dos nossos apoiadores culturais Venda só por atacado Varejo não Mas vamos ver o recado do meu amigo Belmiro Belmiro da Marbel Eu quero agradecer e considerá-los como irmão Na verdade O legado da gente que a gente leva aqui É atender bem o ser humano E ser bacana com eles Isso que é mais importante Não tem dinheiro que pague Não tem empresa que pague Não tem nada É tratá-lo bem Eu tô pensando agora A gente no futuro Chamando toda hora E caminhando juntos Eu tô pensando agora A gente no futuro Chamando toda hora E caminhando juntos E caminhando juntos Sua casa é perfeita É perfeita Porque tem a sua cara O seu jeito É perfeita Porque faz parte da sua história Sua casa é perfeita Porque tem as cores que você mais gosta Suas formas preferidas Porque tem uma parte de você Sua casa é perfeita Porque é a sua casa Marelo Móveis planejados Davidsom O som que faz a diferença Sonorização e iluminação Para festas de formaturas Casamentos e conferências em geral Contato 9975 8530 Davidsom Crematório Jardim das Oliveiras Estrutura moderna e inovadora Projetado para atender com conforto e qualidade As necessidades da comunidade Crematório Jardim das Oliveiras Em Francisco Beltrão Confiança e respeito a você Casa das Linhas Marinita Usa mais completa loja de armarinhos da região Casa das Linhas Marinita A Escolha Natural Tenente Camargo Ao lado do Bradesco 3523 4510 Francisco Beltrão Falamos já no outro bloco sobre o Clodoir Gonçalves Ele que é músico nativista e conquistou Vários festivais no Rio Grande do Sul Encontro das Águas Tive algumas ocasiões que estava presente Onde ele foi o grande vencedor E o último trabalho dele O CD de Clodoir Gonçalves Tem o título Iguais Então um disco aí muito importante Você pode acessar o Facebook Clodoir Gonçalves Fazer contato com ele Se tiver interesse em adquirir E vale a pena Um CD muito bom Músicas nativistas E continuamos com o grande show do Clodoir Nego Lelé e Nego Dorival O Clodoir Gonçalves 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 Depois te esperei junto com as estrelas Que nas noites claras vêm me visitar Vem a voa, voa, voa com as estrelas Se me luta lua pra te ver de perto Já não tenho estrelas, já não tenho mais lua Só ficou minha alma neste céu desejo Vem a voa, voa, voa com as estrelas Se me luta lua pra te ver de perto Já não tenho estrelas, já não tenho mais lua Só ficou minha alma neste céu desejo Já refiz promessas, andei teus voos Buscando teu nome neste céu sem fim Quem sabe algum dia me beija teu rosto Na lua da alma no canto de mim Uma lua cheia desenhei teu rosto Que só vim pra mim e me enamorou Depois te esperei junto com as estrelas Que nas noites claras vêm me visitar Vem a voa, voa, voa com as estrelas Se me luta lua pra te ver de perto Já não tenho estrelas Já não tenho mais lua Só ficou minha alma neste céu desejo Vem a voa, voa, voa com as estrelas Se me luta lua pra te ver de perto Já não tenho estrelas Já não tenho mais lua Só ficou minha alma neste céu desejo Só ficou minha alma neste céu desejo Vamos ficar no Rio Grande Porque eu achei uma mais bonita aqui Vem a voa, voa, voa Vem a voa, 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 voa Vem a voa, 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 voa Vem a voa, 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 voa Quando chega domingo Eu ensino meu pinto Que pra ti é do sal Umas velhas marrancas E as claras trindas Do rio Uruguai Que só frontera E o seu direito É carinho Seu perigo Me apraz Sou de Uruguai Eu não tenho mais Castelana E o cara meu pai Se a terra não é minha Se a minha pesquisa Que se há de fazer Mas o seu nasceu E o seu pesquisa E o meu veneno Vou descer Vai contra quem me espera Por ela sincera É o meu bem-querer O meu pinto 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 Tristeza e alegria são meu dia-a-dia, até me acostumei Sou de quem eu cuidaria, faça só, faça fim, já não me estarei Mas nunca enfrontei a minha braça e meia, fez-me criei Com carinho dos braços, aprendo os abraços e me calo rei Agora o meu dia-a-dia só tem que alegria, as tristezas nem sou Encontrei na verdade a outra metade que tanto busquei Canta em fronteira, que na brasileira, feliz estarei Com carinho dos braços, a boca dos braços e me calo rei Tenho vento no canto, nos teus olhos Gente, sou a negra que é bom, temer, me caminhar Uma noite serena de simbolina entre os caminhos E teu corpo bronzeado lá só tirado entre os caminhos E teu corpo bronzeado lá só tirado entre os caminhos E teu corpo bronzeado lá só isso E teu amor E teu pé ÉER Sua casa é perfeita. É perfeita porque tem a sua cara, o seu jeito. É perfeita porque faz parte da sua história. Sua casa é perfeita porque tem as cores que você mais gosta, suas formas preferidas, porque tem uma parte de você. Sua casa é perfeita porque é a sua casa. Marelo. Móveis planejados. Materialize seus sonhos. Na hora de construir ou reformar, passe primeiro na Zata Materiais de Construção. Linha completa de pisos, azulejos, material hidráulico e elétrico, areia, cimento e coberturas. Da fundação até a caixa d'água, com qualidade e ótimo atendimento, você encontra na Zata Materiais de Construção. Avenida Luiz Antônio Faedo, no centro de Beltrão. Fone 3524-5500. Zata. Solicite orçamento sem compromisso. Juarez Gralac Fotografias. Eternizando seus momentos. Aniversários, casamentos, formaturas, books e eventos sociais. Contato 3523-1654. Visite o nosso site. www.jgralac.com.br. Juarez Gralac Fotografias. A sua imagem é o retrato do nosso trabalho. Farmácia Globo Popular. A farmácia que tem os melhores preços e as melhores ofertas para você. Vem para a Farmácia Globo Popular, na Avenida Júlio Assis Cavalheiro, pertinho da Unimed. Atendimento personalizado para você, amigo cliente. Fone 3523-2224. Farmácia Globo Popular, em Francisco Beltrão. Clem Embalagens. É a loja mais completa do ramo em Francisco Beltrão. Embalagens para alimentos, materiais descartáveis. A maior linha para vários segmentos. Rua Romeu Loro Verland. Fundos da Casa do Sorveteiro. Amplo estacionamento e fácil acesso. 3524-8122. Erva Mate Rodeio é o doce amargo de um autêntico chimarrão. O verdadeiro sabor da erva mate. Erva Mate Rodeio, para você saborear a qualquer hora do dia, todos os dias. Você encontra a Erva Mate Rodeio nos melhores supermercados e mercearias da região. Aprecie também a erva para tererê. Solicite a visita de um representante. 46-9104-1027. Vamos matear. Olá, senhores passageiros. Esse é o Voo 2016 com destino à beleza e elegância. Juntamente com a RG2 Produções, Juarez Gralac e Fotografias e Sidney Oliveira, fazemos parte da equipe da Amor e Promoções. Apertem os cintos. Dia 3 de dezembro, vamos decolar. Vem aí, Miss Beltrão 2016. Uma festa imperdível da beleza beltronesse. Abertura fel O vento em compasso da caída do sapo E de luz a brilhar para a costa do Uruguai Flor de canteiro, venta do valeu Primeira raça de mil, brasileiros da fronteira Choram as primas no compasso do bordão E o guitareiro canta toda inspiração E a bolhona, não somos sorretrechendo Marca o compasso do posteiro sapateando Nesse compasso da caída do sapo cai Arrastavam a pargatas lá na costa do Uruguai Chinas com a ceilha, com jeito provocador Com sarandeando e a comite para o amor Levanta a folha com sarandeiro das filhas Resentendo a querosene, com cheiro de brilhantina Nesse compasso da caída do sapo cai O mandico se alegrava para a costa do Uruguai Até a guarda costeira se esqueceu do contrabando E o sapo cai, chegava a tocar, sepavando E a caita velha, falava, o sapo cai Chegou a podrecer o fome Mas se faz que vai, não vai São duas facas que te olhando nessa dança Repartindo a mesma herança, tá no canto a mesma rima Diz esse dia o que o Uruguai veja o medo O do carro a continente Vai Brasil, mãe Argentina E diz o forte, colendário, rio corrente O do carro a continente Vai Brasil Mãe Argentina Para fechar o programa de hoje Vamos deixar com vocês uma bela música Uma bela interpretação desses três grandes artistas Que estão querenciados no Paraná Todos eles têm origem no Rio Grande do Sul Mas em Curitiba, o Clodoírio Em Foz do Iguaçu, o Lelé e o Dorival Eles vão interpretar para vocês Para nós, então, para o encerramento A música, uma bela música Do tradicionalista gaúcha Que chama-se Vento Negro Eu fico por aqui Aguardo vocês no próximo programa Seu patrão lá de cima Permite Onde a terra começar Dentro de urgente eu sou Onde a terra terminar Dentro de urgente eu sou Quem que ouve vai contar Que a luta das guerras dão Eu me mandei nasceu A luta das guerras dão Eu me mandei nasceu Qual a luta do patrão Eu me mandei nasceu Ferval Qual o sol Morando forte Eu me mandei nasceu Quem que ouve é no seu Eu me mandei nasceu Eu me mandei nasceu Bando o rei Quem vai embora tem de saber É vira seu Quem vai embora tem de saber É vira seu Quem vai embora tem de saber É vira seu Nos montes, vales que venci No coração da mata virgem Meu Deus sei a ti se ouvir Em todo o meu país Não criei paz sem divisão De tanto amor que eu espalhei Em cada céu, em cada chão Minha alma lá desceu Quem vai embora tem de saber É vira seu Quem vai embora tem de saber É vira seu Quem vai embora tem de saber É vira seu Quem vai embora tem de saber É vira seu Quem vai embora tem de saber É vira seu Amém.